Uma mistura gasosa é constituída por 320 miligramas de metano, 175 miligramas de argônio e 225 miligramas de neônio. A pressão parcial do neônio, a 300 Kelvin, é 66,5 Thor. Calcule item A, o volume da mistura, e item B, a pressão total da mistura. Nesse exercício eu acho mais fácil resolver primeiro o item B e depois o A. Vamos ver aqui pessoal, primeiro um pequeno resumo, as massas de cada um dos componentes, temperatura 300 Kelvin, e isso aqui pessoal é a pressão parcial do neônio, 66,5 Thor. O que a gente precisa fazer aqui pessoal? Para que a gente consiga responder o que o problema pede, a gente precisa ver a quantidade total de partículas que eu tenho aqui no meio, pelo menos é assim a forma que eu acho mais fácil de resolver. Então a quantidade de moléculas de metano é a massa dele, 320 miligramas, eu posso escrever como 0,320 gramas, dividido pela massa molar. Fazendo isso eu acho a quantidade de moléculas de metano, a quantidade de argônio e a quantidade de neônio. Com isso daqui pessoal eu consigo calcular a quantidade total de matéria, que vai ser a soma, a soma do número de moléculas e de átomos, esses gases que a gente viu, e tem um total de 35,48 vezes 10⁻³ mol. E agora nós podemos obter a pressão total do sistema, aplicando a lei de Dalton à pressão parcial do neônio. Então olha só aqui pessoal, eu utilizo a lei de Dalton, eu tenho que a pressão parcial do neônio é a fração molar dele vezes a pressão total. Eu tenho isso aqui que o problema deu, isso aqui eu consigo calcular com essa informação. Olha aqui, a fração molar do neônio é a quantidade de neônio, de átomos, de neônio que eu tenho no meio, dividido pela quantidade total de partículas. Eu tenho 0,3128. Substituindo, eu acho a pressão total de 212 Thor. Muito simples. Agora com essa pressão aqui pessoal, nós temos a quantidade total de matéria, é só aplicar a equação dos gases perfeitos isolando V. Coloco o N que eu achei, constante R dos gases, temperatura, pressão. Aqui eu deixei a pressão aqui em Thor, mas na hora de cortar as unidades, você vai ter que fazer aqui a conversão. A gente chegou aqui em um valor, agora você vai transformar esse Thor aqui em ATM, 1 ATM é igual a 760 Thor, e chegamos em um volume de 3,13 litros.